Bom, hoje começamos a nossa jornada em busca de fazer um herói que é muito bizarro E falam que ele é muito útil nesse mod, tá ligado? Provavelmente ele seja muito útil pra mim, e eu vou descobrir isso hoje Ele é basicamente um herói que ele é pra minerar, cara Ele é feito pra minerar, isso é bem bizarro Mas, existe E também aconteceu uma outra coisa mais bizarra ainda, vocês vão entender Bom, então pra começar, eu já tenho alguns XP's que eu poderia gastá-los, no caso eu vou gastá-los, né? Eu preciso de trocar essa roupa porque não tá legal, mano Eu quero alguma coisa melhor, tipo, esse vibe aqui, ele parece ser bem legal Ou ruptura também, Star Labs, não Esse ruptura aqui parece ser muito da hora, mano O que ele tem de legal, será? Pior que assim, eu não quero comprar um herói muito caro do Tier 2 Porque eu quero ruxar em outros, tá ligado? Então, tipo, eu vou comprar algum herói que ele vai resultar em alguma coisa E que eu queira ruxar em algum outro grupo, deixa eu ver aqui Oxi, tem alguém comendo algo aqui? Oxi, mas ninguém sabe onde é a minha base, não tem como ninguém saber onde é a minha base, mano Acho que eu ouvi coisa, não é possível Ah não, era um, oxi, era um Enderman Pô, eu olhei pra ele Socorro, 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 socorro Oxi, como que você não sai da minha base? Sai, sai Mano, tá de sacanagem, né? Sai Mano, tem um Enderman aqui, tá aqui, me matar Eu tô sem nada, cara Aim, help, aim, help, aim, help, help Mata ele, mano, você é o Duende Verde Eu não sou o Duende Verde, mano Eu sou o Chacau Para! Tô me escondendo do Enderman Mano, o Enderman não vai te pegar E o que você tá fazendo? Ah, tu é meu editor, né, mano? Você sabe da minha base, sim, cara Exato É meu óbvio, você sabe das minhas coordenadas Então, se você sabe de Tem, tem minério pelo mapa inteiro Mas, tipo, não só aqui Sabe o... Esse é o Enderman? É, ele mesmo Mata ele, ele tá me perseguindo Ah, mano, ele não vai entrar aqui dentro, não, cara Eu pedi empréstimo Mas ele viu como cobrador E quando eu paguei de volta Entra aqui, ó, que eu roubei Aí ele tá aqui, me cobrado Cara, olha, agora que tu tá aqui Eu tive uma ideia Não, para! Depois de conversa Mano, eu vou fazer Minha roupa, velho Eu tava mó bagulho Negócio aqui fazendo Minha roupa, tá ligado? E tu deu uma atrapalhada Então, beleza Vamos fazer roupinha Para cobrar as ideias Depois ali Beleza Então, tem muita roupa Para fazer Primeiro, tem muita roupa Para fazer Tem muita roupa mesmo Para fazer agora Tem muito vilão E tem muito herói Tá ligado? Eu queria ir um pouco Para o lado do vilão, mano Vilão? Eu também tô querendo, mano Eu também tô querendo Mas você sabia que tem um bagulho Que é um negócio Que ajuda a minerar? Aham Uma roupa que ajuda a minerar? Uma roupa que ajuda a você minerar Sério? Eu não sabia não Aham Quem? Mini Armor Se chama Mine Armor Ele é de qual grupo? Ele é do grupo 6-7 6-7 Aham Ele ajuda você a minerar, mano E tem também um coringa de Cyberpunk Tem um monte, tá ligado? Caraca É, então Tem muita coisa, mano Tipo, muita, muita coisa mesmo Mas eu queria mirar hoje Nesse aí Eu queria mirar, no caso Nesse aí que ajuda a minerar, velho Porque falam que ele ajuda muito a minerar Muito, muito mesmo Nossa Você vai ter que, então, passar o grupo 2-3-4-5-6-7 Ah Ele vai ter que dar uma formada de XP, hein, parceiro? Então Eu tava pensando De ir pro Nether O real Bom Tô com pequenas de gemã aqui Dá pra gente ir lá Eu também tô Nas profundezas É, legal Eu gostei como a gente já fechou uma parceria Meio que sem ponto nem nada, né? Tu entrou aqui na minha casa Não, 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 não Sem essa Então Eu tô pensando E a gente Sai Não Sai da por... Tá Eu tentei avisar Eu vou voltar a fazer meus heróis Enquanto ele não aparece aqui Eu tô falando que isso é a parada do Enderman Que veio cobrar as ideias comigo Eu tô falando Que isso é a parada do Enderman Ele que veio cobrar as ideias Oxi, como que você voltou aqui? É O poder do Goku Tá Vem cá Então, como eu tava dizendo A gente pode fechar sem roubar, mano A gente pode fechar uma parceria, tá ligado? Para de roubar, mano Você tá pegando meu XP, cara Você tá pegando meu XP todo, cara Eu tô roubando os bagulho aqui, cara Olha o que você tá fazendo Já tá começando com o pé esquerdo Tá vendo porque a gente não trabalha junto, velho? Eu acabei de colocar os minérios que eu mineirei aqui pra você Tá bom, tá bom, tá bom Então, como eu tava dizendo, é o seguinte Eu quero fechar uma parceria, tipo, o objetivo de ferrar o Tereba essa série toda Apoia Beleza Porque na última ele ferrou eu e você, tá ligado? Nessa aqui a gente vai trazer o truco É, ele e você, né? Você tem um pouquinho de culpa aí Nem vem com essa Vem tirar o seu da reta aí Nem vem com essa, que eu fui muito teu amigo no final, velho Nem vem com essa Eu fui muito teu amigo, eu fui muito teu amigo Não adianta você reclamar de mim, não Eu fui muito teu amigo, mano Teve alguém que foi muito teu amigo e esse alguém fui eu Tá quebrando mais coisa em volta da minha base? Você não tá fazendo isso, né? Eu tô ajeitando aqui, na real, também Tô mudando Ah, tá Então Você tem algum... Sei lá Algumas coisas úteis aí? Cara, eu dei uma meme mineral nessa sua caverna aqui Eu tô com bastante do Tridion Nossa, aqui já tem bastante na real Eu tenho muito Tridion É que sua caverna aqui é bem suada Mano, tem outras cavernas melhores por aí Lá no spawn tinha um bagulho muito bom, velho Uma montanha gigantesca, muito boa Por isso que eu quero fazer esse bagulho de mining, tá ligado? Pra chegar nessa caverna aí, mano Só que antes eu tenho que desbloquear tudo o que é possível até chegar nele Porque se eu fizer isso, mano, eu vou ter muito minério Tipo, muito, muito minério mesmo E ele manipula o tamanho também E ele é intangível Tem o irinocente aí? Tenho Ah, ele é intangível e rápido Pera, ele tá no grupo 6 e 7, né? É Qual fileira? Putz Quarta fileira Ele é roxo Ele é roxo? Uhum, ele é roxo Pra desbloquear ele você precisa de O mini mastery, tá ligado? Que aí vai ter que minerar Lápis azul, esmeralda, olivine, vibrânio, dwarf Eternium, supercharger de Eternium, nether, quartz, tutrit Que isso, ele é muito difícil Ele é muito difícil Ele é muito difícil Porém, a gente tá nesse bioma aqui, mano E eu também tenho outro bagulho pra ir pra outro bioma onde spawnam os meteoros, né? Hum, verdade Bom, vai dar um trabalhinho, mas dá pra fazer isso Dá Acho que o maior problema é esse mini master aqui, na real É, o mini master é o maior problema O restante é só pegar level e desbloquear, né, véi? Ser bem sincero Então tá, vamos fazer um combinado então É... Cada um fica responsável por uma coisa Você vai querer fazer ele também? Vou Vai? Não, pera Não, a gente pode fazer um combinado Pra facilitar Porque eu vou supor que encontre esmeralda Se eu encontrar, aí eu pego a conquista e você não Então a gente faz o seguinte Você, eu arranjo a alocação dos minérios Eu já peguei todos os minérios normais do mundo Você já pegou todas as conquistas? Todas Minério? Aham, todas Ah, então Então o que você vai querer? Ajudando o que então? Não, calma Não foi todas, todas, todas Foi quase todas Deixa eu te explicar qual que falta Ó É que dois minérios simples eu já peguei a maioria das conquistas Só pra mim falta Ah não, eu não peguei esmeralda Como que eu não peguei esmeralda? Eu peguei lá Ó, falta pra mim lápis azul e esmeralda Tá ligado? Certo Olivini, Vibranio, Dwarf, Star, Eternum, Super Saiyter, Eternum E o resto, tipo, Nether, Quartz, Tutrite, Lunar e Lunar Tipo, essas outras aí, tipo, Lunar, essas coisas Eu vou até o... Eu vou até o bioma de savana e procuro lá pelo meteoro e pego no meteoro Certo Entendeu? E os outros a gente só precisa ir pro Nether Então a gente pode fazer um bagulho Enquanto eu vou indo lá, no bioma de savana Você fica por aqui e constrói um bagulho de obsidian E... Bom, é isso O portal do Nether não faz É, o portal do Nether Tá ligado? Pode ser, pode ser Aí voltando, eu só tenho que pegar lápis azul e esmeralda Que vai ser super fácil O restante vai ser... Mano, vai ser mais tranquilo, eu acho Bom, se você demorar muito a coisa Eu faço o portal e já vou atrás de uns avisadores miradas Se der tempo pra chegar, é só você quebrar e já almoça a conquista Pode ser Vamos nessa, então Vamos começar Bom, então a gente precisava de se organizar Eu fui atrás de fazer a picareta E já ia imediatamente pro bioma de savana Enquanto o T-Cive tava lá fazendo... É... O portal do Nether Bom, agora eu só precisava de ir pro Nether Junto com o T-Cive E ir lá pegar Nether Quartz E aí, T-Cive, deu certo aí? Tudo com os conformes, meu cara Só colocar a pedaneira pra se prender o negócio e partiu Bora Partiu Vai Cadê o isqueiro? Eu vou pegar Poxa, o cara... Por que você não tem a ver com o isqueiro aqui na mão já? Por nada Por nada não Você vai ver Você vai ver Vamos aí Não, de primeiro, óbvio que nem eu vim Errou Também não Calma aí, pô, relaxa Errou Uma hora outra, véi Calma aí, cara Fala assim Deixa eu mostrar a sorte do pai Vai lá, mostra aí De primeiro, hein Se vir, o salário aumentado aí Não vai aumentar o salário Não é tão fácil Minha vez, minha vez Minha vez Caraca, é uma lucky block, mano? Vai logo, cara A gente não tem tempo, não Calma Desce aí Eu vou lá Aê, pronto Dá agora pra mim aqui Eu vou te mostrar Por que eu não me lembro Aqui Ué Ué Tá vendo? Mano, tu fez maior do que era Olha lá Partiu Eu pensei que não ia funcionar nesse mine Não botou fé, né? Não botou fé Não, não botou fé Confesso Eu pensei que nesse mine Não ia funfar Mano, eu só tenho que vir aqui Pegar quartz e farmar XP, mano Nossa, vai ser o farm aqui, hein? Aqui é o farm pra caramba No último guerra eu farmei tudo aqui Ah, você viu, né? Ah, aham Ah, eu consegui aqui A parada do minério Ah, do minério Aham Eu também peguei aqui Mas eu vou precisar de muito XP Então, bom, a gente vai ter que ficar aqui Um bom tempo farmando Mas, tipo, a lista já completou, né? Só faltava esse minério Já Só faltava esse minério pra me completar Era o último Agora é pegar XP Porque vai precisar de muito XP Pra chegar até ela, né? Pode botar aí Nossa, você desbloquear os grupos, né? É, pra desbloquear os grupos Eu vou ter que desbloquear grupo por grupo Eu espero que essa Que esse traje seja o melhor, mano Porque a nossa parceria hoje é uma parceria meio inusitada Esse traje vai ajudar muito nela E, bom, o Nether tá bem cheio de Quartz ainda Bem, tá bem recheado Uhum Tá lotado de Quartz Dá pra gente farmar bastante Tipo, muito, muito mesmo Sem contar se a gente achava Fortaleza A gente farma mais ainda Não tanto quanto Quartz, na minha opinião Acho que Quartz farma bem mais Fortaleza por que, Fortaleza? É, Spawner de Blaze Ah, mas acho que Quartz é o maior farm Quartz, na minha opinião, é o maior farm mesmo Tipo, não tem farm melhor que Quartz, né? Quartz é o melhor farm de XP nesse Maia E nesse mod, cara Não tem farm melhor que de Quartz Bom, preparado pra dar uma repicada nos Quartz, né, o Nether? Preparado, já tô botando a mão na massa já, Fih É, vamos ficar aqui até pegar uns 60 XP, mano É bom ficar de pouco em pouco Mas é que, sei lá, eu curto minerar, mano É, então, eu tenho a impressão de que você farmar XP curto É vale mais a pena do que você farmar muito Vale, vale, vale Vai bem mais a pena Porque você gasta menos tempo É porque eu fico aqui porque eu gosto de minerar mesmo Eu acho legal É terapêutica, né? É, é legal Porque a minha pequena tá quebrando rápido e tal Ai, a gente não tem dano de queda E tem pulo alto, tá? Bom, então eu e o Tessive seguimos minerando durante muito tempo Tipo, muito, muito, muito tempo mesmo Até a gente juntar um XP razoavelmente bom Pra eu chegar no nível 6 e 7, tá ligado? E ir fazendo os heróis mais fraquinhos, eu diria Tipo, que custam menos XP Pra conseguir fazer isso Porque, bom, é bem enrolado mesmo É bem difícil Ai, bora voltar Mano, falei pra você, cara Que é... Mano, é terapêutico, cara É bom, mano Ô, eu farmei XP pra um caramba Tipo, eu acho que assim Acima disso aqui Mas só que minha picareta já era, tá? Tipo, essa aqui que a gente fez Eu tenho que fazer outra A minha tá bem na vida A minha já era Tipo, eu farmei muito, muito, muito A minha já era Tipo, já era a minha picareta Caraca, eu não consigo entrar Aí, pronto Entrei Então, mano Ô, eu vou te mostrar um bagulho Calma aí Deu algum BO? Não, 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 não É porque eu deixei alguns ainda na lava, tá ligado? Mas eu vou te mostrar um bagulho aqui Alguns eu taquei na lava e acabei até me esquecendo Quantos packs você fez de bloco, de quartzo? Eu tô aprontando ele aqui Mano, eu fiz quatro packs Quatro? Aham, quatro packs Isso aqui, sem contar os que eu joguei fora Eu joguei muitos fora Mas agora chegou a hora de evoluir Nossa, deve evoluir coisa pra caramba Ter civ Muita coisa Tipo, muita, muita, muita coisa Você ficou quanto de XP? Alto? Eu fiquei com 97, mano Caraca, você armou bastante É, a minha picareta de tutelho quase quebrou, né? Pra ver a grande diferença aí Tá, mas eu já tô quase chegando no bagulho Fiquei com quatro packs e 29 Cara, eu posso fazer vários, vários vilões aqui, mano Vou mandar bem real Eu vou, mas só que eu vou mirar nos mais... Os mais leves É, no que gasta menos XP e de tir mais alto Pronto Pra eu conseguir liberar até o grupo do que eu quero Nossa Sufa Vou precisar de formar mais XP ainda Tá faltando XP? Aham, agora falta XP Só pra fazer a armadura Literalmente, a última coisa que falta é 15 level XP Vai ser fácil Dá pra gente voltar pro Nether e pegar É, vai ter que voltar pro Nether Vou ter que formar também, que eu tô sem XP Beleza, minha pic... Eu não vou nem usar mais minha picareta de tutelho, velho Cara, ela já tá... Ela já tá indo de ralo já Eu tô indo lá com a minha de Dima Ah, não! O que foi? Nossa, ainda bem que o isqueiro tava comigo, velho Nossa, mano Tinha um Creeper no Nether que explodiu o portal Nossa Quase que eu fico preso no Nether Bom, agora eu só preciso de pegar alguns quartzes Mas... Mais quartzes Nossa, agora a questão é a gente não vai achar quartzes aqui Vai ter que ir pra longe Não, nem tanto Tem do outro lado Só pegar 15 level aqui Deve ser rapidão, mano Tinha um Creeper no Nether É só voltar e fazer aquele bendito herói Oh meu Deus, que ele seja muito bom, T-Civ Cara, foi, finalmente Cara, é tier 7, mano Só ele me deu o direito de liberar os grupos, tá ligado? Tomara que ele farme muito bem Tomara que ele farme ótimo, tá ligado? Nem muito bem, mano Tomara que ele farme de maneira ótima Deixa eu ver aqui agora Eu tenho alguns heróis pra fazer legal, mano Inclusive, trajetória Deixa eu pegar aqui Meu Deus Viu isso? Meu Deus, tô vendo, tô vendo Que isso? Vai ter que fazer o bagulho Bom, super card, eu achei moleza pra pegar Vai ter que Tá, acho que tem aqui, gente Tem, tem, tem Eu tenho todos esses bagulhos O bloco de dwarf é só pra precisar de uma fornalha Vou ter que gastar meus ouro Tá, foi, T-Civ Pelo menos Ai, cara Vou falar o bagulho pra você, mano Esse aqui é muito difícil Esse aqui é super difícil, maninho Tem que fazer os bagulhos de tutridia ainda E os caramba Ó, eu coloquei aqui já as redstone Boa, valeu Tutridia eu já vou Tutridia é tranquilo Eu já botei também O dwarf, ele tá saindo A picareta já era, mano Acho que essa aqui nem... Ah, ela conta? Não, não conta não Não, não conta não Tem que ser uma picareta pronta, véi Você consegue fazer uma picareta e uma pá? É tranquilo Eu só preciso só da obsidian Você tem obsidian, né? Tenho, tenho, tenho Então, então tá de boa Eu só preciso só da picareta e da pá, mano É de boa pra fazer Diamante tem... Faz a picareta diamante aí a coisa pra mim Ah, bom Vou precisar... Só vou precisar de madeira Ah, tá, não Tem aqui de boa Tem stick aqui, ainda bem Você precisa só da picareta diamante e a pá? Isso Podia ter diamante e a pá Tá, a pá tá aqui A picareta de diamante... Esses diamantes não tão comigo Fala aqui, tá aqui, tá aqui Ufa, meu Deus do céu, cara Ainda bem Beleza, a pá tá pronta Coloca lá já Já manda a picareta aqui Já tá tudo no esquema aqui já Toma, a picareta tá aí Nossa, mano Que trabalho do caramba Perfeito Aqui foi também A picareta e a pá tá pronta Bom, agora só falta o bloco lá Já fiz o bloco? Ui, o switchcore O que tinha aqui Eu usei pra fazer minha armadurinha Do bichinho verde aqui Para aluguel, né, pá Para aluguel Diamante, né? Não vai precisar agora, né? Ah, mas tem aí Ah, eu tenho aqui, eu tenho aqui Ah, cara, sério mesmo Tá bom Vamos nessa Acho que é assim que faz Até onde eu me lembro Se for assim, eu decorei o craft Me dropa um tudo tridium Ah, não, já tem aqui Eu decorei o craft Caraca, eu decorei o craft de alguma coisa Nossa, mano Caraca Mano Eu percebi que a armadura dele é mó bonitinha, mano É Atrás da picareta e a pá E a pá Mano, tem que ser muito absurdo isso aqui, Tessive Isso tem que ser, tipo, muito absurdo, cara Tem que ser Será que você usa a habilidade Ele minera um, tipo, uns 400 blocos da frente? Eu vou descobrir isso daqui a pouco Eu vou descobrir isso daqui a pouco Porque tem que ser absurdo Um fato é Tem que ser absurdo, mano Tem que ser, tá ligado? Não é tipo Ah, vai ser Tem que ser Ele precisa Ele é muito caro pra ser feito, velho Muito, muito caro mesmo Ó, os minérios estão num baú, quase precisa de usar Tudo divididinho Beleza Cara, esse aqui tem que ser muito roubado Tem que ser super roubado, velho Tipo, muito, muito roubado mesmo Se não for muito roubado, não faz sentido Tem que ser muito roubado Na questão dos minérios É, tipo, dá pra minerar de boa, né? Que tem bastante Porém, se você conseguir aumentar a velocidade É, exato E, mano, ele tem coisa de velocista Uh Ele tem, é Ele tem habilidade de velocista Ele vai ser multifunções, então Aí, ó, foi Deixa eu ver Não, tipo, ele, pra liberar Ele tinha habilidade de velocista Vamos dar uma olhada Tirar o jacal E aí? Equipei Uau Nossa Caraca 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 Caraca, tecive Tecive, tecive, tecive Se liga Olha isso aqui, que irado Eu sou intangível Uh Não É que você pode atravessar Mas ser acertado ainda É, não Tipo, igual do Caraca, ele voa, mano Mano Mas, e aí a habilidade de minerar Tô curioso pra isso Calma, calma, calma Eu quero ver todas as habilidades antes Calma Ele é muito Ele é muito bom, mano Parece Muda o tamanho Legal Tem sim Caraca, ele é muito roubado Ele é muito dora Ele é muito dora E aí consegue, né Aonde? Óbvio Claro, o que tem aqui? Entra aí Quer que eu fique pequeno? Fica pequeno, é E entra Oi Entrar pra dentro? Consegue entrar pra dentro lá do bloco? Consigo Ah Meu Deus Mano, isso aqui pra infiltrar Vai ser muito bom Caraca, isso aqui é muito da hora Mas tem tempo Não tem que você pisar em mim, não Eu tenho isso aqui também Ui, me dá um efeito E eu tenho isso aqui também Calma aí Só rápido Mas é habilidade de minerar É, a mais importante, né Calma aí É... Togue mineral grenades use on self Tá, eu tenho que usar isso aqui em mim Tá Não entendi como é que funciona Tenta bem Tenta fazer esse minério aqui, ó Tem esse minério aqui, ó Bota a pequena na mão A pá Tá, calma aí Vai Mineirei normal até então Iiii Calma aí Não, não é possível Esse aqui não deve ser, tipo Assim Ele é bom pra minerar Porque eu já não consigo enxergar tudo Mas eu tinha aquela outra granada, lembra? Eu também tenho uma bagulha de tutridium É, eu tenho Picareta infinita Esse é um fato Será que essa é a coisa especial dele, então? Não sei Eu ganhei um race Eu ganhei um race 4 Durante muito tempo também Pô, achei que você ia Alguma habilidade que ia cortar tudo de uma vez Mas aparentemente, tipo Essa armadura te dá os poderes Mas você fica com race E as coisas Ah Ah Interessante Você então É interessante Eu consigo minerar o que eu quiser, mano? Eu sei Eu sei que qualquer herói Então ele fica intangível Interessante, então Pô, também tem esse ponto Só que o minério voa Muito rápido E eu consigo achar todos os minérios Tipo, muito fácil, mano Eu só não entendi qual é da granada, mano Já a granada, não me provei? Ah, não posso usar ela ainda Tem tempo pra usar Cara, eu... Não tô mudando de lava Não, eu não tô mudando nem da lava Não tô mudando de nada, mano Ó, achei diamante Pra mim, essa vai ser fácil, fácil Porra E a picareta tem fortuna 3 Quero diamante Val Quebrei Peguei 13 diamantes Legal Tô olhando Eu tô olhando a caverna inteira aqui Tem encantamento? Tem Ah, meus bagulhos Tem tudo encantamento Ih, peraí Eu acho que eu consigo dropar pra você Cadê você? Tô aqui na base Tá Cheguei Cara, esse aqui é útil Calma aí Se eu conseguir dropar é bem GG Vem O dropou? Nossa Nossa É É, mas aí eu fico sem Devolvei Ah, não dá pra você multiplicar, né? É, não dá pra multiplicar Nem tudo é perfeito E se você botar uma outra na mão? Sabe que não encanta praticamente? Não É porque ela já vem encantada Ah Tá ligado? Ela vem desse jeito aqui Cara, eu achei útil E forte Porque ele tem ataques, né? E ele é rápido também, tá ligado? Ele é rápido, ele fica pequeno Ele é bem útil, mano É, então, é Mano, é tipo É um homem formiga É um velocista É, é um velocista É um homem formiga É um alien Ele é bem útil, mano Ele voa E os caramba, tá ligado? Tem esse bagulho da intangibilidade Que eu achei super, hiper, mega roubado Joga o poder dele aqui no micro Interessante Mano, nem usei tudo, quer ver? Vou tentar te acertar contigo É infinito Ah não, não Mas ele me dá um efeito Que eu não sei o que que é Eternium Affili Kitchen Tem a melhor noção do que é isso Toma mais dano? Não, né? Aí dá dano Dá danozinho É Bom, ele é útil, mano Eu achei ele bem bom, velho E tipo Bom, ele tem 94 mais De redução de dano Mais um de speed Ah, ele só Ele dá mais dano no soco Porque na arma Não compensa atacar E ele não toma dano Nenhum de queda E, bom Ele alcança bloco de longe Tipo Eu consigo irritar de longe Tá vendo? É... Nossa Uma descenção muito alta É uma descenção muito alta Cara É massa isso aqui Demorou Demorou pra ser feito Mas é bem massa Tipo Eu achei bem legal Ou eu posso Eu Dependeram Não sei de usar os poderes certos Isso aqui é pra te dar dano Será? Mano Me dá um efeito Isso aqui Será que isso também Não serve pra minerar? Vou usar pra ver O que que é isso aqui? Calma aí Ah Legal Calma aí Deixa eu ver um bagulho Não Não serve não Não serve pra minerar não, né? Merda Pensei que poderia servir pra minerar Isso é interessante Isso é o vral Vral, vral, vral É, mas o fato de eu ser pequeno E ter intangibilidade É uma vantagem bem boa Nossa Vai ser roubado E eu voar também, cara Você não consegue voar pequeno, né? Consigo Sério? Sim Tipo Eu tava pequeno Olha aqui Só que eu fico não tão pequeno Ó Ai, que da hora, mano Tá vendo? Eu grandão Eu pequenininho Caralho, que da hora Legal, né? Ah, muito Valeu a pena, na minha opinião Não foi zoado, não Sim, sim, sim Eu acho Eu acho Eu acho que é pequeno Sua resistência meio que diminui Tipo, meu tapa dá mais dano Não Mudou nada na minha vida Não, mudou nada mesmo na minha vida Cara, é tudo poderoso É, tipo É muito suave Achei massa Gostei E é útil pra caramba, velho Pra minerar, então Oh, esse aqui é muito bom Mas eu esperava mais as habilidades dele É, eu esperava mais daquela granada Pra ser bem sincero Joga na minha pra ver Eu não consigo mais usar ela Mas ela é pra dar efeito de haste, eu acho Joga a armadura aqui pro pai Você não vai conseguir usar, cara Vai dar lock ali pra você Deixa eu tentar Vai dar lock pra você, mano Tá lock É óbvio, você não vai conseguir usar a minha armadura É, Tessive Bem útil O que eu mais curti foi os efeitos Os efeitos tão muito lindos Os efeitos tão muito lindos O que eu mais curti foi esse bagulho aqui Opa Opa E aí, amigão E aí, inimigo Oxe, o cara Oxe, que merda é essa, mano Ué Então, né Eu, mano É o Iron Man, é o Iron Man roxo Iron Man roxo Tá Olha isso aqui É o Galactus É, o astronauta Não, a gente não tá aqui de gracinha, mano Nós tá com o ressentimento do último guerra, tá Aham É verdade Ô, Tessive Você é o Hulk, mano Você é feio pra caramba, hein, mano Acabei de entrar aqui, né, parceiro Tamo no início, aqui no básico Só o básico Humilde É, só o básico, é Não, né E ela fazendo o poderzinho aí Não sei se não é só o básico, não, irmão Então, queria avisar que o amiguinho de vocês Amiguinho de vocês, não O maninho aí, né Já foi de base O próximo são vocês Quem já foi de base? Vocês vão saber aí, mano Vocês vão saber Talvez ele apareça aí Já que aguentou aí, já É, o cara não foi uma caixinha Não, não Então vocês mandaram um jantinho Não achei não Não achei não É o cara misterioso que é dancedor Ô, que legal Caraca, isso aqui é bem massa Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ô, Inê, pergunta pra gente Quem a gente é Mano Três patetas Não 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 Nós É a liga do Zilão Os caras ensaiam esse coral Nossa senhora Calma aí, Hulk Isso porque foi ensaiado, né Imagina se não fosse Ridículo Ridículo demais Oxi Vamos embora, galera Tá me batendo também na loja Liga dos vilões Ô, meu Deus do céu, cara Eu não acredito nisso Ó, o outro não sabe O outro ele não sabe nem usar o velocista, mano Falou pra você Eu sei sim, mano Só correr Nossa, meteu o pé rapidão É, meteu o pé rapidinho Mas tá na água ali, preso Eu consigo acompanhar um pouco ele Cara Se sentiu ofendido com isso aí? Não muito Não muito Nem eu Ah, doutor estranho Bom, doutor estranho não tem muito força de ataque Mais ilusão e tal E suporte que nenhum mistério que era Aham Não, mas por mim tá suave, mano Eu acho que agora começa a graça pra nós, tá ligado? Eles vieram aqui Da próxima vez Nós achamos a base deles e vai até lá É, da próxima vez nós que avançam É Da próxima vez nós que avançam Porque eles vieram aqui Se pagaram de fortes, tá ligado? E saíram fora Sendo que, tipo, a gente não fez nenhum herói ainda Sem ser isso aqui, né? Então, agora eu preciso ver assim, então, mano Agora, pô Calma aí, que tá muito bom Agora, bom Tô liberado de usar as paradinhas aqui, né? Os negocinho e tal É Eu vou minerar por enquanto Tá ligado? Vai ser Vou fazer uma farmadinha no XP Pra poder fazer o meu herói aqui É, eu vou minerar por enquanto, velho Porque, tipo, assim Isso aqui é bom pra minerar Então, se tiver faltando algum minério Se você me falar qual que é Tipo, que eu vou lá no subsolo, tá ligado? E pego Fechou Porque, tipo, pra mim é muito suave Eu posso andar até por dentro da lava, mano É, tipo, muito de boa Eu posso fazer o que quiser aqui, velho Eu tô nesse exato momento Ahn Sei lá Numa camada bem baixa do mine Próximo da bedrock Fech, você pode subir isso Com velocidade Aham E outra Eu já acabei de pegar mais diamante, mano É o Farmas Essa armadura é o Farmas Porra pra caramba Porque ela tem A pequena tem fortuna, velho E quebra, tipo, super rápido Eu pego muito minério rápido Tipo, muito, muito minério mesmo Olha só Vou subir daqui a pouco Vou te falar o que eu tenho Do pouco que eu fiquei minerando Pronto, peguei level 10 Tô subindo Cara, dá pra ver todos os minérios aqui, velho Literalmente todos Até a base O cara aparecendo do chão Legal, né Pronto, voltei Dezenove diamantes Quatorze irons Doze tutridio Oito ouro Quando eu quiser pisar de algum minério Falar Uma full vai formar Ah, e também aquele lugarzinho, né Que tem lugares no chão Que é legal pra tu achar Exato, exato, pô Eu posso achar qualquer coisa, cara Literalmente qualquer coisa Eu posso achar com isso aqui Ela é boa pra tudo, mano Até pra espionagem Pra pegar level também facilita muito Eu posso, tipo, me locomover muito rápido E fazer qualquer tipo de coisa E eu tenho essa granada aqui, velho Eu queria saber se ela funciona Se eu tacar ela em algum minério, tá ligado? Eu acho que merda essa Oxi Não, Nelson, não vi não Calma O Shin Pois é O Shin É meu irmão Como assim? Por que seu irmão? Uai A gente é igual Porque vocês dois estão idêntimos Ah, agora que eu fui ver Ah, vai adotar ele também, não é full? Ah, cara Vai adotar esse maninho aí Ai, cara Tem que ter uma conversa, né Falar em conversar Vocês viram um Uns três Meu Deus, ele ficou menor Vocês viram uns três caras Uns três patetas por aí? Sim, a gente viu Falaram que ele era vilão Então, tô atrás deles Eles acabaram me matando Eles são vilões Já estão se denominando vilões? Então se você fala Eles seriam os heróis Não, não, não Eu não jogo do time do herói, não Literalmente eles passaram na minha base Explodiram a minha base E falaram Nós somos vilões Nossa, de graça Exato Cara, eu tenho que mostrar Pra esses caras Que que é ser vilão, mano Eu tenho muito Que mostrar pra esses caras Eu tenho muito Que mostrar pra esses caras Como ser vilão, mano Oh, eu vou minerar Fica vocês dois conversando aí Viu, vocês tem lã Mas falta só lã Só, velho Tô com bastante titânio Bastante coisa aqui Entra, entra Seja bem-vindo Seja bem-vindo, cara Vai lá minerar, mafo Adios Vamos aqui negociar A parada aqui Mano, vê se eu não ferro Eu vou tratar Da negociação, cara Fazer intermediação Espero que esse Não seja vilão Tá, eu vou minerar Por enquanto Ah, mais diamante Caraca, eu adoro isso Pegar, mano Pegar XP E minério Virou a coisa mais fácil Do mundo Agora pra mim E aí Obrigado.